maravilha ok não tenho nada no meu arquivo rascunho fazer o cat aqui tá vazião e eu quero agora meu objetivo é criar um script né a gente não chegou lá gente só tá falando aqui da criação do arquivo porque o script para funcionar ele precisa ser executável aqui né ou não tá porque eu posso criar o arquivo de forma que não seja executável e colocar aqui antes o best rascunho para executar mas a gente não quer isso a gente aqui é deve na veia né a gente quer que o nosso script tem a cara de programa mesmo então a gente vai tornar esse script executável então é chmod mais x tá o comando se amar que cega moda para mudar a as permissões do arquivo e a opção mais x seria para tornar executável por todo mundo tá se você não quiser que isso aconteça você coloca o mais x aqui né que o vai limitar isso ao seu usuário tá mas é uma preocupação a mais se você acha que isso é importante coloca eu pessoalmente não uso nunca esse o aqui nos meus scripts no meu sistema que tem que usar login e senha para acessar tá então eu tenho essa esse mau hábito talvez mas é o meu hábito tá então com isso eu vou tornar esse arquivo executável fazendo ls l a aqui agora vocês vão ver que rascunho além de ter ficado verdinho aqui pela codificação de cores do meu terminal né agora ele tem aqui um triplo x ele pode ser executado pelo usuário que eu sou eu mesmo pode ser executado pelo meu grupo e por outros né mas esse outros enfim e se eu quiser que esse cara não seja mais executável que eu faço é só trocar o mais pelo menos certo ls menos l a deixou limpar e fazer de novo tá repara que rascunho agora voltou a ser branquinho aqui na codificação de cores no terminal e o triplo x sumiu e fazendo daquele outro jeito que eu falei ó o mais x tá ls menos l a repara que somente o meu usuário vai ter acesso a isso a essa possibilidade de executar mas enfim o arquivo já é executável é ele já foi criado agora eu preciso editar o meu arquivo para escrever alguma coisa então vamos editar e eu vou usar aqui durante esse curso todo o editor muito simples muito fácil que todo mundo tem e aí no seu sistema se for um sistema guinú né vai ter o nano à disposição e ele é simples de entrar simples de sair você sai com control x simples de salvar salva control s simples salvar com outro nome que é o control o pra você muda o nome da enter é fácil você copiar colar as coisas lá dentro então é um é um editor bastante popular é do povão mesmo ea gente vai usar então ó eu digitei sonano nesse caso ele vai abrir pra mim um novo buffer buffer é como ele chama esses espaços aqui onde a gente pode introduzir os textos tá pra sair control x facinho né se eu der nano o nome do arquivo eu abro o meu arquivo rascunho sh bom então por enquanto só saiba no seguinte todo script além de ser executável para que ele seja interpretado pelo pelo interpretador certo que no caso é o best tá ele precisa ter essa essa linha aqui em tudo quanto é script tá que é o nosso shibang a forma mais segura de fazer essa chamada do interpretador é através dessa dessa linha aqui que eu vou mostrar pra vocês eu sou bem deixa eu digitar primeiro que se não tá vendo eu falo e digito me confundo tá basicamente isso aqui é o seguinte eu poderia colocar barra bin barra best poderia isso aqui é 99% de chance de funcionar mas tem sempre aquele um por cento que vai ter em outro lugar o best né então o que a gente faz é pra evitar isso a gente já sabe que todo sistema por padrão deve implementar essa estrutura que essa esse caminho para um programa chamado env tá e o que que o env vai fazer dado o nome desse arquivo aqui ele vai executar esse arquivo pra gente na localização onde ele estiver então essa é a forma mais segura da gente criar um um tem gente chama de cabeçalho mas isso aqui não é um cabeçalho é uma shibang uma linha de interpretador tá pra gente trabalhar com scripts em bash e por que que é importante a gente ter isso a maioria daqui tá usando os sh os sh se você tem o best instalado é o best que vai interpretar o script não os sh entendeu então é uma forma de você inclusive manter a compatibilidade aí com os nossos scripts tá joia mas o que eu quero ver aqui agora é outra coisa eu só vou mandar fazer um eco é olá mundo tá porque todo mundo faz olá mundo né então a gente vai fazer também acho que vocês nunca viram olá mundo tão fácil tá certo aí você sai ls ó tá lá o nosso rascunho sh certo eu limpar para executar bom duas formas se ele se eu estou na pasta onde o rascunho o arquivo que eu criei está eu tenho que colocar ponto barra para dizer que o arquivo está aqui na minha na mesma pasta que eu tá e o nome do executável ponto barra rascunho sh olá mundo tá mas se eu não tiver aqui deixa eu sair aqui ó cd certo olha eu tô na pasta acima e o meu arquivo tá na pasta 01 tá eu posso fazer ponto barra 01 rascunho total olá mundo mas eu não tô nem aí também eu tô na minha home eu tô na minha home certo o rascunho tá em algum lugar eu não sei onde ele tá então vou ter que fazer fazer todo o caminho até lá então ó eu vou ter que dizer que tá em gitz e é isso aí eu posso até eu vou botar o ponto barra assim para ter o alto alto completar do best né para ficar mais fácil gitz 00 nada curso shell 01 rascunho sh tá olá mundo só que isso aqui é muito complicado então se no nosso curso aqui no nosso exemplo a gente vai usar ponto barra e o nome do arquivo porque a gente vai estar trabalhando na na própria pasta mas eu quero que esse script esteja disponível em qualquer lugar do meu sistema ou seja em qualquer pasta onde eu esteja trabalhando no momento é ele precisa estar dentro de uma variável de ambiente definido com uma variável de ambiente que é que o shell vai ler para procurar o caminho padrão dos executáveis de todos os executáveis o nome dessa variável que o que já está definido aqui quando o shell é iniciado é pf caminho em inglês ó pf tá mas eu não posso ler pf só chamando assim pelo nome certo como é que eu leio o conteúdo de qualquer variável primeira coisa que eu disse eu disse quando a gente começou coloca o puxador na frente da gaveta tá mas só isso não eu preciso ver o que tem lá então vou usar o eco eco pf e aqui está está lista de todas as pastas que o shell vai procurar tudo tudo que eu digitar aqui na linha de comando tá para poder executar e repara aqui ó tem aqui ó homeblau bin tá aqui como definido no começo a user local o sr local bin você por dois pontinhos aqui é só um separador estar o sr bim barra bim barra usr local games eu não sei porque que isso veio ligado para o padrão no deve tá o sr games tá e de novo aqui é homeblau bin porque eu coloquei o meu próprio o meu próprio e as próprias configurações, sem ver qual era a configuração padrão do Debian, que eu estou aqui com o Debian Seed, e ele já tinha colocado uma verificação disso. Esse meu bash-rc, que a gente chama de .bash-rc, que é o arquivo de configuração, já vem com essa possibilidade de colocar, incluir o meu caminho, e eu não tinha me tocado disso, então acabei deixando por acaso. Mas enfim, esse aqui é o meu path, então esses são os caminhos que o shell vai procurar, mas digamos então que eu queira colocar o meu rascunho .sh para ficar disponível de qualquer lugar. Bom, eu posso definir uma pasta pessoal, como eu já fiz aqui no meu sistema, para colocar isso, e informar essa pasta no path. Então a gente verifica, se o path já tem essa pasta, no meu caso homeblaw.bin, e eu posso simplesmente mover ou copiar, eu vou copiar agora, gits curso shell01 rascunho .sh, tá, para bin, para a pasta barra bin, a minha pasta homeblaw barra bin, tá certo? Então eu vou copiar para lá. Agora, se eu fizer aqui um ls de de bin, que além de um monte de coisa, eu tenho aqui ó, rascunho .sh, e tendo rascunho .sh, não importa onde eu esteja, eu posso digitar rascunho .sh e ele vai ser executado. Tá, mas e se não tiver, tá? Aí a dica é o seguinte, eu vou falar isso em termos de dica, porque eu realmente não vou passar novamente toda aquela minha explicação sobre o path, quem quiser dar uma olhadinha depois, pode ir lá no canal, que tem os vídeos do nosso curso, curso básico de programação em bash, onde eu falo isso detalhadamente, passando até repetitivamente. E tem também nas apostilas do curso lá em debxp.org barra cbpb. Então a dica é o seguinte, ó, abre um arquivo na sua pasta home, chamada .bashrc. É aqui que você vai fazer a maioria das definições configurações de configuração do seu ambiente do bash. Eu não gosto de bashrc grande assim, mas eu acabei de fazer essa instalação, então ainda não tive tempo de editar, tá? Basicamente, o que você precisa fazer é redefinir a sua variável path. Então, se por acaso não tiver definido ou que uma pasta específica que você queira que entre na sua lista de pastas executáveis, de arquivos executáveis, tá? Você vem aqui e usa um comando chamado export path, é o nome da variável, e eu vou explicar tintim por tintim essa linha. Vai ser igual o próprio conteúdo de path, e veja que eu coloquei o cifrãozinho na frente, porque eu quero o que tem lá dentro, eu não quero a palavrinha path, né? Dois pontos, e aí vem o caminho, que tem que ser o caminho completo. Eu posso colocar aqui, barra documentos, barra docs, tá? Uma pasta qualquer, tá? Eu tô criando aqui pra efeito de demonstração. Então, o que que tá acontecendo? O que eu tô fazendo aqui é, reatribuindo, não é uma atribuição, ó, o operadorzinho é igual. Então, eu tô reatribuindo, eu tô modificando o valor de path. Mas, modificando de que forma? Primeiro, eu quero expandir o que já tem em path. Lembra que eu falei logo no começo? Isso aqui, antes de executar o comando, vai ser substituído pelo que tem lá dentro, certo? O nome disso é expansão. Aí, eu vou colocar o carácter dois pontos, e eu vou colocar aqui o caminho, til, vai ser expandido pra barra home, barra nome do usuário. Aí, vem a barrinha, e a pasta que você quer que entre no seu path. E por que que tem que colocar o export? Por que que eu não posso fazer simplesmente assim? O BESH, ao iniciar, ele vai procurar, obrigatoriamente, pelo BESH RC. E tudo que está no BESH RC, vai ser carregado na sessão que você já está trabalhando, que você tá iniciando. Que como assim sessão? É que você pode abrir sessões de shell dentro de sessões de shell, mas isso é outro assunto. O fato é que, todos esses comandos aqui, é como se eu estivesse pegando o meu terminal e digitando todos eles um por um. E enquanto eu não desligar o meu terminal, tudo que eu digitar aqui, todas as variáveis que eu criar, vão continuar valendo. E vão deixar de valer no momento que eu desligar o meu terminal. Você tá entendendo? Então, o export, ele serve para que as variáveis sejam passadas por processos filhos, né? O que que seria um processo filho? Eu tô aqui no meu terminal, tudo que eu iniciar aqui, começar a rodar, vai ser um processo filho do shell. Entendeu? Se eu fizer um script, o meu script, durante a execução dele, ele não vai ser executado nessa sessão do terminal. Ele vai ter a sessãozinha toda própria dele e a gente vai ver isso no sábado que vem. Então, é como se eu estivesse abrindo um outro terminal, mas é um terminal que eu não consigo interagir com ele. Por isso que é chamado de modo não interativo. E aí, então, nessa sessão, eu vou passar todas essas variáveis também para ela. Aí, o meu programa vai poder ler tudo o que eu definir nesse best.rc, nesse arquivo de configuração aqui. Que, na verdade, é como eu falei, é um script também. Tudo que você digitar aqui é como se você estivesse digitando no terminal. Tá joia? Então, por isso que tem o export aqui na frente. Eu não vou manter isso aqui, tá? Eu vou apagar essa alteração. Porque não é nem aqui que eu faço as minhas. Então, eu não vou alterar o meu ambiente. Mas deixa eu sair. Mas eu posso demonstrar para vocês nessa sessão do shell. Vamos fazer aqui, ó. Path igual a Path. Path. Dois pontos. E um outro caminho. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, ó. Sei lá. Manuais. Acho que eu tenho manuais. Tá vendo, ó. Esse caminho aqui eu quero que seja acrescentado ao final do Path. Então, é o separadorzinho e o caminho. Vamos dar Enter. Se eu fizer um Eco Path agora. Tá lá. Então, além de tudo que já estava lá, agora está na minha lista de executáveis, essa pasta Blau Manuais aqui. Home Blau Manuais. Então, se eu puser scripts lá, também vão ser, eles vão ser executados de qualquer lugar aqui, no meu, qualquer diretório, onde eu estiver trabalhando no terminal. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo. tá certo.